Música Cássia está retomando depois de vários anos a realização da corrida e maratona de Santa Rita A largada e também a premiação aconteceu aqui na Praça Barão de Cambuí Contando com representantes de diversas cidades da nossa região E é claro, a DTTV está aqui para mostrar para você os melhores momentos DTTV, um jeito novo de ver TV De Cássia para o mundo A corrida teve a participação de mais de 100 atletas de 20 cidades diferentes O percurso teve início na Praça Barão de Cambuí Aqui ao meu lado, Zé Neido de Pratápolis Foi um dos campeões da segunda maratona e corrida de Santa Rita Na modalidade 55 a 60 anos O primeiro lugar, percurso 5 quilômetros Zé, como é que foi aí essa emoção de ser campeão mais uma vez? Para nós é uma alegria poder vir a Cássia E eu que já corri aqui muito na minha juventude Poder vir aqui e trazer um abraço aí Um evento organizado aí pela Prefeitura E para nós é um prazer Foi bom, um percurso desafiador, muita subida Eu queria nessa oportunidade estar cumprimentando o chefe do Executivo Quito e também o Legislativo Através deles, cumprimentar toda a população de Cássia A dona Marília, aqui do meu lado É a grande campeã da categoria acima de 60 anos No percurso 5 quilômetros Dona Marília, como é que foi essa alegria, essa emoção Nessa idade tão jovial, tão saudável Ganhar uma corrida como essa? O esporte é bom e eu amo correr Então, corrida é a mesma coisa voar A gente corre e quer correr de novo, né? Chega naquela expectativa E chegou, parece que quer fazer tudo de novo É tão bom A gente se sente feliz, muito feliz A corrida também é uma oração que a gente faz, né? A gente gosta tanto E ficar parada não é coisa boa, não E não existe idade, né? Para não praticar esporte Principalmente correr, que eu amo É ótimo, né? Ganhar, né? Ainda mais aqui ainda Que fazia tempo que eu não corri aqui Da outra vez eu não consegui Fiquei em quinto e treinei bastante Para chegar esse dia e hoje deu certo Hoje eu fui campeão O evento que veio para ficar bem organizado A gente agradece o apoio da imprensa Tudo, de vocês estar aqui prestigiando o evento Isso é importante para a cidade O evento foi organizado pelo atleta e campeão mundial José Cássio Com apoio da Prefeitura Municipal de Cássia Através da Secretaria de Esporte e Cultura E agora quem fala com a gente É o idealizador da segunda corrida e maratona de Santa Rita O nosso cassiense, campeão mundial, ultramaratonista O Cássio Cássio, como foi organizar essa prova e hoje ver ela se concretizando? Foi com muita luta, com muita dificuldade Mas a gente que tem amor no esporte Deu tudo certo, graças a Deus Quero agradecer a Prefeitura Municipal O prefeito Quito O secretário de Esporte e Cultura O Putica E também a todos os patrocinadores Que ajudaram e confiaram Que acreditaram no evento Então está aí O evento para o próximo ano A gente vai fazer um pouquinho melhor E agora vamos ouvir o grande campeão O campeão geral da corrida Que é nascido em Cássia Mas que mora na vizinha cidade de Pratápolis Fiz com 33 minutos a prova aí Percurso 10 quilômetros Morro de cedo e reta, né? Pegou reta, morro Gostei da prova aí E para encerrar Nós vamos ouvir agora O secretário municipal de Esporte e Cultura O nosso amigo Putica Também apoiador desse evento Mais uma vez quero agradecer o apoio de vocês Principalmente na minha área de Esporte e Cultura Viu André, José Elisa Agradeço demais o apoio que vocês têm dado para nós E nós, a história da corrida Acho que há uns 20 anos atrás Eu não sei se eu sou certo em dizer Teve a primeira corrida Mas agora com o apoio do nosso prefeito Que nos tem dado muito, muito, muito apoio A gente resolveu reviver Começamos com a segunda corrida de Santa Rita E pelo que eu vi o comentário de todos que aqui estiveram Parabenizou a organização, o evento Então isso aí é um incentivo maior para nós Para que a gente continue fazendo essa corrida a cada ano E quero já antecipar que no final do ano Nós também vamos fazer uma corrida Aqui, não sei a quilometragem ainda Com a parceria com a Polícia Militar Se Deus quiser no final do ano Fazer uma corrida para ficar registrada em casa também A competição foi dividida em seis categorias Na corrida de cinco quilômetros Masculino modo cidade O vencedor foi Matheus Teixeira Já no feminino O primeiro lugar ficou com a Renata Batista No cinco quilômetros masculino Wesley ficou em primeiro lugar No feminino A primeira colocada foi Roberta Siriaco Na corrida de dez quilômetros masculino O grande vencedor foi Antônio Carlos E no feminino A grande vencedora foi a Simone Soares E no feminino A segunda colocada foi a Simone Soares A primeira colocada foi uma Legenda por Sônia Ruberti